Cidinho, uma dona falou comigo, pastor, eu fui procurar meu marido. Ele falou comigo que estava com dor de cabeça. Eu não aguentei, eu tive que perguntar, procurar pra quê? Pra ele jogar o lixo fora? Não, pastor, procurei pra procurar. Não quero saber o nome dele, não quero saber mais nada. Que morra. Uma praga dessa, porque o homem está em extinção. Se a senhora tem um marido que quer pegar a senhora todo dia, esconde ele, esconde, esconde. Porque esse homem acabou, acabou. Entendeu? Lá ouve a Deus, que sobrou um pra senhora. Reclama pra ver se a senhora não pede. Está rindo, mas é sério. Escute aqui. Olha só. Agora, né?